RKA3JV Nesta lição, exploraremos o mundo incrível do software de rigging. Para construir uma personagem na Pixar, nós começamos por um pacote de modelagem. Um pacote de modelagem consiste em uma série de desenhos e esculturas de argila, chamadas maquetes, que são os guias para modelar as características da personagem. Das personagens mais importantes, que podem ter muitos desenhos, até personagens menos importantes, que podem ter sido rabiscados, em um guardanapo, é a partir deles que os colocamos no computador. Espero que você tenha apreciado fazer rig de um rosto de um boneco de neve na lição 1. Nesta lição, você vai criar a personagem do mesmo modo que fizemos na Pixar para o filme chamado Knick Knack. Antes de começar, o rigger e o animador discutem que tipos de controles são necessários. Uma personagem como o soldadinho de chumbo do Toy Story será feito de plástico, então seus movimentos serão bastante rígidos. Em contraste, uma cobra de borracha será bastante flexível. Manter a realidade dos materiais cria credibilidade. O rigger e o animador trabalham bastante próximos no processo para garantir que o animador tenha todos os controles que ele precisa para dar a vida à personagem. O animador faz vários testes, como calistenia, para testar o alcance do rigging. O teste final é normalmente cheio de ação. Nesta lição, você escreverá código para projetar o modelo e fazer rigging em seu modelo com funções deformadoras que você aprendeu na lição anterior. Você começará desenhando formas básicas. Então, combinará formas para criar a personagem e depois criará funções para rotacionar, trasladar e dimensionar. Finalmente, você conecta tudo isso junto e você verá como animar seus modelos. Mas, primeiro, vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo. Todos os modelos têm algo em comum. Da perspectiva do computador, o modelo é simplesmente a coleção de formas individuais. Cada forma será armazenada no computador como um objeto. Para criar a forma de um círculo, você colocará no computador todos os dados que o computador precisará para criar aquela forma. Neste exercício de aquecimento, você vai criar um círculo para o corpo do boneco de neve. Se você é novo em escrever códigos, é importante fazer uma revisão antes de realizar os exercícios. Incrível! Música